Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5 versículo 21 Nós vamos continuar hoje a série Jesus na minha casa Eu estou empolgado para pregar hoje Diz assim Jesus tendo voltado do barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao redor Enquanto ele estava à beira do mar Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo Vendo Jesus prostou-lhe aos seus pés Olha aqui o Jairo viu Jesus E se prostou aos pés de Jesus E lhe implorou incessantemente Minha filhinha está morrendo Vem por favor e ponha as mãos sobre ela Para que seja curada e que viva Jesus foi com ele A grande multidão o seguia e comprimia E ali estava certa mulher Havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia Elas padeceram muito sobre os cuidados de vários médicos E gastaram tudo que tinha e ficava pior Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele no meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu que seu corpo estava livre No mesmo instante Jesus percebeu Que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos Vem a multidão Está aglomerada ao teu redor Ainda pergunta Quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Então a mulher Sabendo o que tinha lhe acontecido Aproximou-se Prostou-se aos seus pés De tremendo de medo Contou-lhe a verdade Então ele disse Filha A sua fé lhe salvou Lhe curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Então Jesus ainda estava falando Olha preste atenção Chegaram algumas pessoas Da casa de Jairo Jairo foi aquele que se prostou E pediu para Jesus curar a filha O dirigente da sinagoga Sua filha morreu Disseram eles Não precisa mais incomodar o mestre Não fazendo o caso Do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo Então somente creia Olha para a pessoa que está do seu lado agora E diga assim bem forte para ela Não tenha medo Não mais forte Não tenha medo Somente creia Oh coisa linda Eita glória a Deus Oh E não deixou Olha o que ele diz assim E não deixou Ninguém segui-lo Somente Pedro Tiago E João Irmão do Tiago Quando chegaram A casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço Com gente chorando E se lamentando Então entrou E lhe disse Por que esse alvoroço E por que esse lamento Por que estão chorando A criança não está morta Ela apenas dorme Mas todos começaram a rir de Jesus Ele porém ordenou Que saíssem Tomou consigo o pai E a mãe da criança E os discípulos Que estavam com ele E entrou Onde a criança se encontrava Tomou pela mão E lhe disse Talita cume Que significa Menina Eu ordeno a você Levante-se Imediatamente A menina Que tinha 12 anos de idade Levantou E começou a andar Isso os deixou atônitos Posso ouvir um amém? Amém Aleluia Mas olhe para a pessoa Que está do seu lado E com fé Você vai declarar Assim para ela Diga assim Você está preparado Porque hoje A noite É de milagre Acabou o choro Então somente Creia Porque Deus vai fazer Na sua vida E vai transbordar E sua família Vai ser abençoada Se prepara Porque essa noite É a noite do milagre E quem crê Dá um brado De glória Oh Jesus Eu estou empolgado Hoje Oh meu Deus Do céu Hoje é um daqueles dias Que Eita Você não tem noção Santo Ei Seus filhos A sinagoga Era onde Os judeus Se reuniam Só que aqui Nós temos um problema Eram as pessoas Da sinagoga Que perseguiam Jesus Eles diziam Que Jesus Fazia um milagre Por acaso Eles diziam Que Jesus Fazia muitas vezes Milagres Em nome do demônio Aquelas pessoas Da sinagoga Elas perseguiam Jesus Só que aquele homem Ele começa A A ter um problema A filha dele Está morrendo Eu começo a imaginar Que se ele foi Atrás de Jesus Ele devia estar Muito desesperado Ele não pensou Na posição social Que ele teria Porque cara Para ele Não ia ficar legal Procurar um mestre Aqueles amigos dele Da sinagoga E dizer Paz A gente não A gente condena Essa pessoa E você foi Atrás de Jesus Nós não queremos Jesus E você foi Atrás de Jesus Então não ia ficar Legal pra ele Só que dá um detalhe Aquele homem Até o momento Era um homem Que não tinha Intimidade com Deus Era um homem Que não tinha Relacionamento com Deus Só que tem algo Que quebranta O coração de Jesus Tem algo Que eu ouso dizer Me permita dizer isso Que Jesus não resiste O que é Pastor Samuel Que Jesus não resiste Que ele ama ver A Bíblia fala Que aquele homem De uma posição Social Muito boa Aquele homem De uma posição Religiosa Muito boa Aquele homem Ele vai E se joga Aos pés de Jesus Você sabe Uma coisa Que Jesus não resiste É quando ele vê Pessoas Prostadas Nos pés dele É quando ele vê Pessoas jogadas Nos pés dele É quando ele vê Pessoas que chegam E dizem assim Jesus não tem o que fazer Eu só tenho a ti Jesus Acabaram-se os meus recursos Para falar a verdade Jesus Os meus recursos Não deram conta Eu só tenho a ti Jesus Deixa eu te falar uma coisa A primeira coisa Que eu quero Que você aprenda Aqui hoje É que a nossa igreja Ela vai ser sempre Uma igreja Prostada Aos pés de Jesus Porque nós acreditamos Que a gente pode Até fazer algo Mas as melhores coisas São aquelas Que só Jesus Pode fazer E tem mais gente Sua posição social Não importa para Jesus Jesus não olha Muitas vezes Como a gente olha Cara Se o cara é rico Se quem sabe Ele tem muitos seguidores No Instagram Se quem sabe Essa pessoa Tem muitos amigos Se ela tem algo Para fazer Eu vou olhar diferente Para Jesus A sua posição social Não importa Para Jesus O seu passado Não importa Para Jesus O que você fez Não importa Para Jesus O que importa É você Para Jesus O que importa É o seu coração Então quando ele vê Aquele homem Que era um fariseu Se jogando para ele Dizendo Senhor Faz alguma coisa Faz Alguma Coisa Porque senão A minha filha Vai morrer Eu me lembro Eu me lembro que Muitas vezes Já cheguei Nos pede Jesus E já disse Jesus Eu só tenho a ti Teve um tempo Na minha vida Que eu morava Com alguns amigos Eu tinha acabado De aceitar Jesus E eu estava quebrado Eu não tinha nem onde morar E eu me lembro Que eu tinha um louvor Que eu gostava muito Sabe o que tu consegue Você bota aí aquele que levou Aquele que diz assim Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Olha, estou cantando bem Só que esse louvor Ele começa com uma parada Que mexe muito comigo Porque eu não tinha onde morar Eu não tinha o que fazer Eu não tinha quem recorrer Eu não tinha de onde tirar dinheiro E o louvor começa assim Ele diz assim Eis-me aqui Outra vez E eu chegava lá em casa E eu botava logo esse louvor Porque eu chegava em casa E eu já me prostava no chão E dizia assim Senhor Eis-me aqui Outra vez Jesus Eu estou aqui de novo Jesus Porque Novamente eu só tenho a ti Eu estou aqui de novo Jesus Porque novamente Eu não sei o que fazer Jesus Eu estou aqui de novo Porque se você não intervir Não tem jeito Jesus Eu estou aqui de novo Porque se não for você Fazendo um milagre As coisas não vão acontecer Jesus Eu estou aqui de novo Porque eu não tenho mais para onde ir Jesus Eu estou aqui de novo Porque eu não tenho nem onde morar Jesus E muitas pessoas Quem sabe Chegaram aqui hoje Dessa maneira Jesus Eu estou aqui de novo A situação é a mesma Jesus Eu já tentei perdoar Mas eu não consigo Jesus A situação é a mesma Eu não tenho nem de onde tirar dinheiro Para comer amanhã Jesus A situação é a mesma A minha empresa vai fechar Eu acho que está na hora Da gente fazer como aquele homem Aquele homem deve ter chegado para Jesus E deve ter dito assim Jesus Eu estou aqui Porque se você não vier comigo A minha filha vai morrer Ei Levanta a mão Levanta a mão Só quem está assim Levanta a mão Ei Deixa eu dizer uma coisa Tudo que Jesus quer É te ver prostrado diante dele Ei Tudo que Jesus quer É que você se jogue aos pés dele Dizendo Jesus Eu só tenho a ti Jesus Eu já tentei Com as minhas forças Mas não deu Ei Jesus Eu só tenho a ti Ei Deixa eu dizer uma coisa Se jogue aos pés de Jesus 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 não resiste Pessoas prostradas a Ele E sabe o que eu vejo gente Olhando para vocês hoje Eu vejo uma igreja Que se prostra aos pés de Jesus Eu vejo uma igreja Que se joga aos pés de Jesus E que tem Jesus como centro Eu vejo uma igreja Eu sonho com uma igreja Que não esteja atrás De pessoas famosas Mas esteja atrás Da unção Eu sonho com uma igreja Eu vejo uma igreja Pujante Eu vejo uma igreja Alegre Mas eu vejo uma igreja Quebrantada Uma igreja Que se joga aos pés de Jesus eu vejo pessoas aqui que se jogam aos pés de Jesus e diz Jesus, você é tudo que eu tenho Jesus, vem fazer alguma coisa porque se você não fizer não tem jeito eu vejo uma igreja prostada eu vejo uma igreja quebrantada eu vejo uma igreja que chega e diz Jesus, nós podemos até ter um som legal Jesus, nós podemos até ter cadeira mas Jesus, o mais importante é o Senhor, é a sua presença então nós nos prostamos diante de ti porque nós queremos ser cheios nós queremos transbordar nós queremos ser abençoados nós queremos ser cheios porque para essa igreja a única coisa que importa é Jesus Jairo, ele não teve medo, irmão ele não pensou na posição social dele ele só se jogou e aí, aqui está o grande segredo olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, agora vem o segredo ele olha e diz assim para Jesus Jesus, você precisa ir na minha casa você precisa ir na minha casa você precisa ir na minha casa e aí, deixa eu dizer uma coisa sabe o que é que eu também vejo? e aí, olha para cá eu vejo uma igreja que traz Jesus para a sua casa eu vejo uma igreja que ama estar aqui no domingo mas eu vejo uma igreja com fome e sede de Jesus eu vejo uma igreja que tem relacionamento íntimo com Jesus eu vejo uma igreja que tem secreto eu vejo uma igreja que escuta Jesus na casa eu vejo uma igreja de famílias completamente abençoada eu vejo uma igreja que ama o culto doméstico eu vejo uma igreja que ama orar eu vejo uma igreja que ama buscar a Jesus eu vejo uma igreja com sede com fome que diz o culto está bom mas eu quero muito mais é com essa igreja que eu sonho eu vejo uma igreja que não depende do pastor para adorar eu vejo uma igreja que busca que ama a presença e uma igreja que traz Jesus para a sua casa levanta a mão levanta a mão você vai ser o profeta da sua casa você vai ser cheio de Deus na sua casa você vai orar pela sua família você vai transbordar de Deus e você vai transbordar da presença do Espírito Santo e quando você estiver transbordando toda a sua casa vai ser impactada ei você não vai ser aquele tipo de pessoa que vem para o domingo e fica como fast food vem pega alguma coisa vai embora e fica a semana não quando você sair daqui Jesus vai estar te esperando lá na sua casa Jesus vai ter um encontro contigo no teu secreto Jesus vai te dizer coisas maravilhosas no seu secreto ei você vai orar pela sua esposa e a sua esposa vai orar por você ei você vai declarar cura para a filha da sua esposa e sua esposa vai ser curada você vai ser agente de transformação ei seus filhos vão profetizar para você nós declaramos esse novo tempo na sua vida hoje aqui não tem esse negócio de pegar pastor e colocar pastor para ser Moisés e pastor trazer recado apesar do pastor trazer recado mas aqui tem uma igreja você vai ter fome e sede de Jesus e você vai ter experiências com Jesus na sua casa os melhores cultos serão da sua casa irmão põe de anotar aí meu Deus do céu tem que ligar o ar mais cedo viu na próxima semana gelando quem está com frio aí quem está com calor olha tem mais gente com calor viu tem tem mais gente com calor Adriano ligar o ar duas e meia da tarde para a semana gente de colete estou brincando então aquele homem ele olha e diz assim cara Jesus tu precisa vir na minha casa aquele homem não olhou a posição social dele aquele homem ele só queria uma coisa ele só queria Jesus na casa dele ele só queria Jesus na casa dele ele só queria Jesus na casa dele ele só queria ele só queria gente o evangelho é sobre um relacionamento genuíno que você vai ter com Jesus e assim gente eu quero dizer uma coisa pra você se eu estou aqui hoje é porque Jesus estava na minha casa porque nos momentos mais difíceis da sua vida sabe quem que vai fazer algo por você o seu pastor pode tentar te ajudar a sua amiga pode tentar te ajudar o seu influenciador na internet que se acompanha pode tentar te ajudar mas vai ter coisas que só Jesus só Jesus só Jesus só Jesus e o melhor é que Ele quer Ele quer ter esse relacionamento genuíno com você na sua casa Ele quer irmão deixa eu contar uma história pra você você pode ter dinheiro como aquele homem tinha você pode ter bens como aquele homem tinha você pode ter prestígio social como aquele homem tinha mas só tem algo que vai mudar a sua vida pra sempre a sua casa pra sempre é Jesus bota mais forte gente teve alguns momentos na minha vida que se não fosse Jesus eu não estaria aqui eu lembro que quando a Fabiola perdeu o bebê o segundo bebê e minha esposa já perdeu três se você não conhece a nossa história mas nós vamos engravidar e vamos ter filhos em nome de Jesus o nosso milagre está chegando e é esse ano amém nós já contei essa história algumas vezes aqui ano passado eu vim ano retrasado um ano antes eu vim embora eu vim procurar apartamento aqui eu procurei apartamento não achei nada sabe o que você passar vinte dias aqui procurando um apartamento não achar nenhum foi nessa viagem que eu conheci aquele meu amigo que eu apresentei na semana passada eu fui alugar a casa dele mas não deu certo e eu fiquei amigo dele e ele depois me ajudou depois de um ano mas cara eu vim pra cá um ano antes de começar a Belive e eu achei que eu não tinha uma chamada porque tudo deu errado sabe quando tudo dá errado e você acha cara eu não tenho uma chamada não tem mais o que fazer tudo deu errado e eu achei que eu não tinha uma chamada e aí achando que eu não tinha uma chamada a minha esposa perdeu mais um bebê e quando a minha esposa perde um bebê e ela tá deitada em cima de uma cama eu olho pra ela e cara eu tentava animar ela pra fazer tudo e nada adiantava ela tava triste lógico que ela perdeu um bebê e naquele momento eu olhei assim eu sentei numa cadeira e eu lembro que era um período que eu tinha fechado bons negócios eu me lembro que eu olhei minha conta bancária e tinha um bom valor lá eu me lembro que eu procurei bons amigos pra me aconselhar e eu tinha um pastor influente que eu quisesse no Brasil pra conversar e eu lembro que eu tava numa casa boa e a gente tava vivendo a nossa melhor fase no nosso Instagram no nosso Youtube nós tínhamos vários contratos de publicidade fechado sabe o que tudo aquilo adiantou naquele momento nada e pra falar a verdade eu tinha pego tudo eu tinha pego todo o dinheiro na conta eu tinha pego toda a influência eu tinha pego os perfis eu tinha pego tudo e teria dado assim tá aqui ó se você me devolveu o bebê eu dou tudo e eu prometo que eu não quero mais nada disso eu vou viver uma vida reclusa eu só quero o meu bebê eu só quero a alegria da minha esposa naquele dia eu entendi que é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar eu me lembro que eu não tinha o que fazer eu não tinha quem recorrer eu tava orando jogado aos pés do Senhor e eu me lembro que tem uma música que eu sempre ouvia que era a música que eu ouvia essa igreja que é de um amigo meu até o Rubio e eu botei essa música pra ouvir e naquele dia quando eu tava triste quando eu achava que não tinha nada pra fazer quando eu achava que não tinha pra quem recorrer foi naquele dia que Jesus apareceu foi naquele dia lá em casa sem ninguém que Jesus apareceu e falou assim pra mim filho posso falar uma coisa? Oi deixa eu te dizer uma coisa eu falo Jesus eu não mudo quando a sua expectativa não é atingida ei filho eu tô vendo que as suas expectativas não foram atingidas mas eu tô aqui pra te dizer que eu ainda estou contigo eu estou aqui pra te dizer que eu ainda vou fazer eu estou aqui pra te dizer que a minha promessa está de pé não é porque as suas expectativas foram atingidas que eu não foram atingidas que eu não estou com você filho eu estou com você exatamente agora eu estou com a Fabiola exatamente agora ei foi nesse dia o dia que eu perdi o bebê foi o dia que eu me senti mais amado por Deus por que ele estava comigo na minha casa entenda uma coisa as maiores guerras que nós lutamos nós não lutamos com a força do nosso braço nós lutamos com a oração com o poder de Deus e com a intimidade genuína ei Samuel meu casamento não está tão legal eu não consigo conversar eu não consigo perdoar vai para os pés de Jesus que é assim que nós lutamos as nossas guerras ei Jesus vai salvar o seu casamento ei Samuel minha empresa não está indo bem não está acontecendo vai aos pés de Jesus ei Samuel eu não sei o que está acontecendo mas não está indo vai aos pés de Jesus porque lá na sua casa lá no seu secreto ele quer se revelar você se prosta se joga aos pés dele irmão eu vejo uma igreja que vive milagres eu vejo uma igreja que vive o sobrenatural eu vejo uma igreja que escuta Jesus eu vejo uma igreja pujante que testemunha milagres que testemunha o sobrenatural ei deixa eu te dizer uma coisa você não foi chamado para o natural você foi chamado para o sobrenatural você não foi chamado para o comum você foi chamado para o extraordinário de Deus na sua vida você foi chamado para uma vida cheia do Espírito Santo você foi chamado para uma vida cheia de Deus você foi chamado para uma vida de milagres e é com essa igreja que eu sonho uma igreja que tem fome e sede de Jesus olha para uma pessoa que está do seu lado e diga assim para ela você está preparado para viver o sobrenatural você não foi chamado para o natural você foi chamado para o sobrenatural mas para viver esses milagres você precisa trazer Jesus para a sua casa ele quer falar com você no seu secreto ele quer falar com você agora olha para ele diga bem forte diga assim Jesus morreu na cruz e ressuscitou para você ter acesso a ele se prepara porque essa semana ele vai te revelar no seu secreto essa semana vai ser a semana do sobrenatural de Deus e só quem crê dá um prado de glória primeira coisa Jesus te quer prostado a ele Jesus te quer na dependência Jesus quer você lá nele segunda coisa que eu quero que você entenda preste atenção mano o tempo passou muito rápido será que eu vou ter que dividir essa mensagem em duas? eu acho que eu vou dividir em duas viu que o tempo passou rápido não é? é que segunda coisa aleluia essa aqui é forte no meio do caminho imagina o homem a filha está morrendo vem cá cadê o meu amigo do teatro JP cadê o JP? está ali ele rapaz venha 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 JP você vai ser Jesus hoje viu JP JP gente quem é o JP? Jesus imagina que eu sou o Jai eu chego eu chego e digo assim rapaz minha filha está morrendo aí o JP o JP não Jesus Jesus diz assim não meu filho eu vou lá vou na sua casa vou curar sua filha eu fico imaginando o Jairo cheio de alegria coisa boa Jesus vai trazer cura Jesus vai curar minha filha o Jairo cheio de alegria só que no caminho acontece um detalhe acontece um detalhe no caminho tinha uma moça uma mulher que sofria há doze anos ela tinha uma hemorragia e eu não vou me estender nela porque não é ela o centro da mensagem essa mulher ela chega por trás de Jesus e toca na orla de Jesus tocou na orla aí o que Jesus faz? parou imagina o desespero daquele homem aí ele está com medo da filha morrer Jesus está indo curar a filha dele aí de repente Jesus para e ele pensando bora Jesus oh meu Deus do céu e aí Jesus olha para todo mundo e diz assim alguém me tocou falei JP alguém me tocou fica mais aí aí o discípulo chega para Jesus e diz assim Jesus pelo amor de Deus Jesus tem uma multidão aqui como é como é Jesus como é Jesus que você acha que alguém não te tocou está todo mundo te tocando aí Jesus fala assim de mim saiu milagre vai JP de mim saiu milagre milagre de novo de mim saiu milagre vai Jesus alguém te tocou com certeza está todo mundo te apertando de mim saiu milagre pronto aí Jesus diz isso aí imagina olha aí imagina imagina isso daí ele parou para atender outra pessoa quando a mulher aparece pode voltar viu JP obrigado viu quando a mulher aparece gente quando a mulher aparece aleluia e ela começa a falar com Jesus Jesus para para atender ela o que é que acontece o que é que acontece a menina morre porque quando Jesus está terminando de falar com ela chega uma pessoa e diz assim pai Jairo Jairo não precisa mais se preocupar ou oportunar o mestre a menina morreu eu fico imaginando Jairo olhando assim recebendo a notícia aí eu fico imaginando Jairo olhando assim e aí aí Jesus olha e diz assim não se preocupe não se preocupe a menina não está morta ela só está dormindo eu fico imaginando o pessoal não deixe incomodar o mestre e sabe o que eu acho legal na passagem é que Jairo também parou por causa daquela mulher a Bíblia não diz de Jairo pressionando Jesus porque Jesus parou a Bíblia não diz de Jairo falando meu Deus bora Jesus a menina vai morrer não Jairo poderia ter pensado somente nele mas sabe o que que acontece ele também parou quando Jesus parou ele também parou quando Jesus parou sabe porquê porque para muitos Jesus poderia essa é a coisa que eu quero que você aprenda agora o segundo ponto muitos poderiam achar que Jesus estava atrasado mas Jesus não estava atrasado quem sabe aquele foi o teste de Jairo quem sabe aquele era o teste que Jairo precisava para Jesus saber como era que estava o coração dele porque se ele ficasse dizendo se Jesus bora deixa essa mulher aí a minha filha está morrendo ele teria mostrado egoísmo mas não Jairo somente creu Jairo somente acreditou Jairo também parou ei deixa eu te falar uma coisa Jesus não está atrasado na sua vida Jesus não está atrasado no seu casamento Jesus não está atrasado na sua empresa Jesus não está atrasado onde você está ei não se preocupe Jesus está no tempo certo sabe o que é que eu mais me admiro em José do Egito sabe o que é que eu mais admiro em José do Egito é porque José foi o grande governador diga assim governador José foi o grande governador mas sabe o que é que José fazia antes de governar ele servia nos sonhos dos outros José serviu no sonho do copeiro José serviu no sonho do padeiro José serviu no sonho de faraó para depois de servir no sonho dos outros de Deus poder realizar os sonhos dele deixa eu falar uma coisa para você não é porque que está acontecendo na vida do teu irmão que não vai acontecer na tua não é porque não aconteceu ainda na tua e está acontecendo que você perdeu o time ei não existe tempo o time com Jesus Jesus está sempre no momento certo na hora certa você sabe qual a única dúvida que eu tenho que eu não tenho que não existe essa dúvida na minha cabeça é que Jesus vai fazer pode durar um ano para alguém pode durar dois anos para alguém pode durar três pode durar cinco pode durar décadas como durou para Abraão mas sabe o que eu tenho certeza Jesus vai fazer Jesus vai fazer isso é poderoso porque Jesus está falando com pessoas aqui Jesus está falando com pessoas aqui que chegaram aqui desiludidas desenganadas tristes chateadas e até muitas vezes sentindo inveja do irmão mas Jesus olha para você e diz assim podem até ter dito que a menina morreu pode até ter dito que o teu casamento morreu que o teu casamento fracassou pode até ter dito que o projeto ruiu pode até ter dito que a promessa não ia acontecer mais pode até ter dito que a morte chegou mas deixa eu te dizer uma coisa filho não morreu ainda não morreu ainda eu estou chegando não morreu ainda eu estou chegando não morreu ainda eu estou chegando olha para a pessoa que está do seu lado e declara com fé diga aí não morreu ainda Jesus está chegando não morreu ainda Jesus está chegando e quem acredita nisso está um brado de vitória mas sabe o que eu acho interessante é porque é o seguinte imagine aí Jesus não para para aquela mulher ele ia chegar na casa de Jairo e ia curar a menina amém ele ia fazer o que quando ele chegasse na casa de Jairo só que ele não curou a menina ele fez algo não foi isso ele curou a menina ele o que ressuscitou acho que vocês não entenderam ainda vocês não entenderam ainda aqui é poderoso ei se ele tivesse ido no tempo do homem no tempo que as pessoas achavam que era o tempo adequado ele teria curado a menina só que no tempo de Deus o milagre é bem maior ele não chegou para curar ele chegou para ressuscitar e Jairo pode ver a glória de Deus Jesus está ressuscitando os chamados aqui hoje eu quero que fique de pé rapidamente só aqueles que achavam que o seu chamado tinha morrido fica de pé só aqueles que achavam que o seu chamado tinha morrido aquele que dizia eu tenho chamado da paz de Deus mas eu acho que Jesus não vai mais fazer não pode ficar de pé seja sincero tem mais gente aqui gente tem mais gente aqui que acreditou que o chamado tinha morrido tem mais gente gente vamos vamos falar a verdade aí gente Jesus vai fazer estenda a mão aí estenda a mão levante a mão aí levante a mão eu quero dizer que hoje Jesus ressuscita os sonhos de vocês hoje aqui você tem uma chamada sim você carrega o sobrenatural de Deus sim você foi chamado por Deus e tudo aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer no tempo do homem o milagre é curar mas no tempo de Deus o milagre é ressuscitar se prepara aí porque Deus está ressuscitando os seus sonhos hoje Jesus está ressuscitando chamados hoje meu irmão esquece teu nome me perdoe gosto tanto de tua esposa mas esquece teu nome como é teu nome Paola desculpa viu Paola mas eu quero dizer que Maceió Maceió aleluia deixa eu vir pra cá com o Minato obrigado vou dizer pra você Maceió é o local é o local da ressurreição do seu mistério da ressurreição da sua chamada Jesus te escolheu desde o vento da sua mãe Ele declara que você é uma profeta de Deus Ele te chama de pregadora do Evangelho se existe um rio e um sobrenatural sobre a sua vida você foi marcada com Deus Ele não te trouxe aqui por acaso Maceió é a terra da ressurreição Deus está ressuscitando o teu chamado Deus está ressuscitando o seu ministério Deus está ressuscitando o fogo que ardia dentro de você se prepara porque essa semana Ele vai fazer coisa sobrenatural você vai entrar num momento e uma profundidade em Deus que há muito tempo você não entrava e você vai estar como Ezequiel e eu digo mais como pastor profetiza não tem medo de orar pelas pessoas você foi marcada no vento da sua mãe Deus vai fazer dá um abraço nela Natália e ora por ela Deus vai fazer Ei, vocês estão aqui deixa eu te falar uma coisa Ei, vocês não foram chamados pra morrer no deserto Jesus está ressuscitando os sonhos hoje tem os sonhos de Deus restaurados hoje Deus te chamou e Ele continua acreditando hoje é dia de ressurreição de sonhos agora eu quero que vai alguém rapidamente da Belívia orar por cada pessoa dessa que vai lá cadê os líderes da Belívia vai lá fica de pé que vai alguém orar por você fica de pé mano de para de fazer vídeo agora e ora isso, isso, isso vai ora aí ora aí ora aí xarabababassuri andarabarraia eu não quero ninguém livre aí gente vamos lá nem que você pegue com as pessoas aí vamos lá vamos lá cadê os líderes bora pastor Amaro ora aí pega alguém pra orar aleluia aleluia vamos lá de Gesso tem duas pessoas aqui ora por ela aqui Gabi pela Fabi pela Priscila ora por ela quem mais tem gente aqui tem mais gente aqui vamos lá aleluia aleluia Jesus está fazendo Jesus está fazendo aqui aleluia 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 fica de pé amigo você vem aqui vem aqui Gesso ora por uma dessas meninas aqui vamos lá vamos lá vamos orar gente vamos orar vamos não deixa ninguém só Alex ora por ela Alex vamos lá gente vamos lá vamos believe aleluia 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 vamos lá vamos lá eu tenho quatro meninas aqui isso John vamos lá cadê o Anderson cadê o Andresa vamos lá vamos lá meu povo vamos lá ora aí isso isso aí ora aí vamos lá ei Jesus eu quero um homem aqui vem cá um Anderson vem cá um Anderson vem aqui vem aqui ora por ele ali aleluia aleluia ora aí gente ora aí xarababababa Jesus está ressuscitando os sonhos hoje aqui Jesus pronto vai lá vai lá vai lá orar também vamos lá vamos lá barbara olha aqui barbara olha aqui tem duas pessoas aqui aleluia 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 vamos orar ali gente vamos lá vamos lá aleluia aleluia xarabababa 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 vamos lá sua amita ora ali ora pela Cláudia pode ir lá orar vamos lá vamos lá bel vamos lá xarabababa 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 tem uma moça ali ó bel aleluia 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 vamos orar aí Jesus está fazendo algo novo eu preciso de uma mulher aqui ó pra orar por ela vamos lá aleluia 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 Pauli vem cá Pauli ora por ela ali ó aquela que está com aquele senhor ali ó aleluia 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 não, não essa daqui ó essa daqui ó olha pra a monia ali vamos lá aleluias, aleluias aleluias, ora aí, ora aí por ele aí Rafa Jesus está ressuscitando os sonhos hoje conforme a pessoa for orando por você, você vai sentando aleluias, aleluias, aleluias aleluias, aleluias digesso, ora por aquele casal ali ora por aquele casal ali também aleluias, aleluias tem uma moça aqui ainda precisando de oração, uma mulher aqui aleluias pode vir aqui o Ilandro, dela aqui essa moça aqui, isso aleluias 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 vai sentando, se você não recebeu oração ainda nós vamos orar pela sua vida pelo seu chamado e pelo seu ministério hoje aleluias aleluias falta mais alguém receber oração faça assim, se você não recebeu ainda aleluias hoje é dia de ressurreição de sonhos se tem uma igreja que acredita em você, se abelive nós acreditamos aleluias glórias a Deus aleluias aleluia aleluia Jesus chegou e disse oraram por você amigo alguém orou por você oraram né aleluia Jesus chegou e disse não Ele ainda vai fazer eu vou ressuscitar se for preciso irmão aleluia aleluia eu quero que você saiba eu quero que você saiba que aqui na igreja nós temos liberdade de orar uns pelos outros então da próxima vez você vê alguém pode ir irmão e orar aqui não é proibido orar não pode orar a gente gosta de orar uns pelos outros a gente gosta de orar pelas pessoas então se você não for orar hoje eu quero te corajar cara, pode orar e pastor o que eu falo declara na vida dele que Jesus vai fazer que Jesus vai fazer milagres que Jesus vai fazer vamos orar uns pelos outros aleluia então Jesus não estava atrasado eu vejo o Jairo exercendo generosidade e você sabe o que eu vejo? eu vejo uma igreja generosa eu vejo uma igreja com visão de reino eu vejo uma igreja que ama a cidade eu vejo uma igreja que os projetos sociais daqui dessa cidade vão procurar e nós vamos ser generosos nesses projetos eu vejo uma igreja que serve a cidade eu vejo uma igreja que ama e que doa com generosidade eu vejo uma igreja que abençoa eu vejo uma igreja que não deixa as pessoas passarem necessidade é com essa igreja que eu sonho cadê o Adriano? Adriano, fica de pé aí não, vem cá, vem cá vem cá eu vejo essa igreja porque nós somos essa igreja ó, vou falar uma coisa pra vocês no final discretamente você vai procurar o Adriano aqui na igreja nós estamos com as cestas básicas tem quantas cestas básicas? umas 25 estão com as 20 a 25 cestas básicas e a gente já procurou na house e a gente já procurou pessoas pra abençoar contudo nós estamos com um problema nós ainda temos cesta básica pra abençoar então se você tá precisando da sua casa não tenha vergonha no final você procura o Adriano e diga assim olha, eu quero uma cesta básica a gente fez uma mini cesta básica pastor, eu tenho vergonha eu não quero sair levando você procura o Adriano pega o telefone dele e se for preciso você vem buscar não tenho nem coisa de buscar nós manda deixar na sua casa mas nós temos essas cestas básicas nós fizemos foi uma parceria um projeto com a pastora Talita Pereira a gente mandou pessoas pra servir no projeto da pastora Talita cara, sobrou alimento a gente fez cesta básica a gente distribuiu a gente deu pra projeto social e eu acho que Deus tá multiplicando os alimentos ali porque quanto mais a gente dá aparece essa semana a Adriana me ligou o que nós vamos fazer com as cestas básicas ainda tem comida aí eu pensava que é adiantado tudo depois vamos montar passou ele e o Olavo cadê o Olavo? Alô, cadê o Olavo? tá ali o Olavo passou ele a semana toda montando cesta básica ajeitando então no final você procura o Adriano porque nós somos essa igreja generosa tá bom? no final você vem pra cá pras pessoas te procurarem viu? procura ele ali o Adriano sem Instagram eu vou fazer um Instagram pra ele então nós confiamos em Deus nós não confiamos na força do nosso braço eu quero pedir você ficar de pé cadê a banda? vem a banda eu já me estendi muito no meu horário eu quero dizer que essa mensagem ela continua na próxima semana amém eu pensava que ia dar tempo mas Jesus abençoou ela ainda tem mais três pontos eu só dei dois que é isso que era isso ou que era como então antes que é que era